Deus, na noite deste dia, aleluia Ensina-me a sentir teu coração Jesus, quero ouvir teu respirar Tirar teu fôlego com minha fé E te adorar Jesus, tu és o pão que me alimenta O verbo vivo que desceu do céu Vem aquecer meu frio coração Com teu amor Abraça-me Abraça-me Por ali Por ali Por ali Cage-me Muge-me Muge-me E toca-me Toca-me E toca-me Ensina-me a sentir teu coração Jesus, quero ouvir teu respirar Tirar teu fôlego por minha fé E te adorar Aleluia Jesus, tu és o pão que me alimenta O verbo vivo que desceu do céu Ele é o teu verbo vivo, irmão Ele é o teu verbo vivo, meu coração Ele é o teu Senhor Aleluia Abraça-me Abraça-me Agora é a igreja Abraça-me Cura-me 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 Onde eu vou? Onde eu vou? Onde eu vou? E toca-me! 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 Oh! Tu vem sobre mim Com seu rato Veio em mim Com sua glória Pois ao teu lado É o meu lugar Aleluia Aleluia Vem sobre mim Com seu rato Ele vem em mim Com sua glória Pois ao teu lado É o meu lugar Aleluia Aleluia Declare pra ele Agora abraça-me vai Abraça-me Vai! Seja abraçado Vai cura É sendo a cura de Deus na noite desse dia Oh! Seja ungido Aleluia Aleluia Toca-me! 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 Ele em mim, por Tua glória Pois ao Teu lado é o Teu lugar Aleluia, aleluia Confesou em mim, por Teu banho Ele em mim, por Tua glória Pois ao Teu lado é o Teu lugar Aleluia, aleluia Aleluia